Muito bem, senhoras e senhores, sejam novamente bem-vindos, bem-vindas. Estava bom o café, eu falei que estava maravilhoso, né? Vamos ter uma alteração aqui, uma pequena alteração na ordem das palestras. Estamos só aguardando o doutor Fabrício Lando conectar-se aqui com a gente. Ele irá falar um pouco para nós sobre a abordagem da dislipidemia, perdão, em portadores de lipodistrofia. Doutor Fabrício é formado em endocrinologia pediátrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem residência em pediatria no Hospital Infantil Joana de Gusmão, aqui de Florianópolis, e especialização em endocrinologia. Eu gostaria de agradecer a Associação Catarinense de Doenças Raras, a Assembleia, pelo oportunidade de ceder o espaço e a tecnologia. Infelizmente, eu não pude presenciar o local de atividades na Univale e na Prefeitura durante o dia. O tema que foi me dado é... Só um pouquinho. O tema que foi me passado foi a abordagem dos liquidificadores de litrofia. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Só um minuto. Aqui. Uma leve... Nas apresentações anteriores, então as doenças raras são crônicas, pouco conhecidas, por isso que são raras, e isso leva um atraso, talvez, no diagnóstico, o diagnóstico errado e impacto na qualidade de vida dos pacientes. São pouco compreendidas pelo médico generalista, até por nossos especialistas, né? Dada a baixa prevalência e variedade de instalações. Então, é fundamental tentar fazer o diagnóstico e a instituição dos tratamentos, das terapias, o mais possível para impactar na qualidade de vida e na assistência ao paciente. Em relação... Eu vou dividir a apresentação em lipodistrofia, a de cada dia, que é o tema principal da aula. Não é uma doença única, são síndromes que cursam com essa alteração do tecido adiposo. Diversas apresentações, congênios, adquiridas. E é importante lembrar que, sem evidência de desnutrição, por privação ou uma aceleração do metabolismo em estado catabólico. E, muitas vezes, dependendo do grau da lipodistrofia, além da ausência do tecido adiposo, esse armazenamento inadequado da gordura pode levar a consequências metabólicas. Quanto à classificação, então, ela é dividida em quanto à origem, à distribuição de gordura. Em relação à origem, ela pode ser congênita ou adquirida. Na congênita, se deve à mutação genética, e na adquirida, pode ser devido a medicamentos, doenças autoimunes. E, quanto à distribuição de deficiência de gordura, pode ser parcial por perda, generalizada, ausência, quase que completa da tecido adiposo, e localizada, geralmente, por uma inflamação do tecido adiposo ou aplicação de medicamentos. Aqui, alguns subtipos de lipodistrofia. Então, tem a congênita generalizada, que é a síndrome de radinelli, a familiar parcial, síndrome de progéria e formas adquiridas. Então, todas elas têm graus variados de perda ou até mesmo ausência quase total da gordura. Eu achei interessante, eu achei essa foto de um artigo recente, 2020, de um grupo italiano, que mostra, em vermelho, a ausência, a perda de gordura, né? E, em amarelo, possível, perda. E, em laranja, provável, perda. E, em verde, a distribuição de presente gordura. Então, na apresentação mais severa, que é a lipodistrofia congênita generalizada, nós vamos ter uma ausência quase que completa do tecido adiposo. Então, lembrando que quanto maior a deficiência do tecido adiposo, maior provavelmente vai ser a alteração metabólica. De uma maneira geral, as lipodistrofias são raras, né? Excluindo a lipodistrofia por HIV, pela medicação dos antivetovirais, estima-se de 1 a 4 casos por milhão de habitantes no mundo. As formas mais prevalentes, né? São a congênita generalizada e a parcial familiar. Cada uma delas respondendo de 300 a 500 pacientes no mundo todo. Em relação à congênita generalizada, nos Estados Unidos, a prevalência é de 1 para 10 milhões. Na Noruega, um pouco mais prevalente, 1 para 1 milhão. Em países como Portugal, Líbano, România e até mesmo no Brasil, a prevalência é maior. A lipodistrofia congênita generalizada, ou síndrome de Bairar de Nélisai, que é uma doença autossômica recessiva rara, importantes alterações no metabolismo de carboidratos e de lipídios. Então, como eu disse anteriormente, quase completa ausência de siladiposo, uma aparência acromegálica, como se fosse excesso de hormônio do crescimento, e são características da síndrome, a presença de acantose níquens, que é o escurecimento da pele, resistência insulínica, levando muitas vezes a diabetes, e desepidemia, sobretudo, aumento de triglicerídeos. No Rio Grande do Norte, a manzada da lipodistrofia congênita generalizada, o doutor Josivan Liman desenvolve um excelente trabalho de pesquisa em Natal. Lá, na região de Ceridó, a prevalência é de 1% de 28 mil habitantes. Acredita-se que é sempre o arrasamento dentro de famílias, a endogamia, que se chama, e um pouquinho de história, o do Valdemar Beradinelli, endocrinologista, em 1954, foi o que fez a primeira inscrição, de dois anos de idade, e o doutor Martin Saip, noruegui, em 1959, fez uma revisão da... colegas, de Nery e Saip. Ainda no final do século... No século XX, ocorreu avanço no diagnóstico, nos Estados Unidos e Europa, principalmente. No Brasil, ainda há dificuldades para o cuidado e o cotidiano. E nesse século, o avanço da biologia molecular, descobertas de mecanismos genéticos, inclusive aqui no Brasil. Alguns pacientes podem ter um atraso cognitivo, é comum a época de pleno-omegaria, aumento de baço e fígado, a protusão umbilical, normalmente a diérnia umbilical, mas não há presença de protusão da cicatriz umbilical, a cantose líquens, que são manchas... e hiper... o apetite voraz, que são... nas mulheres, aumento de clitóris e surtismo e, na pele, presença de lesões e sintomas erupitivos. Aqui é a presença de acantose líquens, um paciente, e aqui os xantomas erupitivos. A hepatosperomegalia, distensão abdominal, visão umbilical, partes acromegálicas, pode estar presente, e pela escassez de... as veias dos pacientes tornam-se mais visíveis, mais preeminentes, chamado de fleve. Como alterações laboratoriais, existe alterações da função hepática, aumento da gordura hepática, a resistência insulínica, evolução para diabetes médicos, e, na alteração da gordura, principalmente, aumenta muito por cima de mil e mil e mil litros. Os pacientes podem apresentar arritmias cardíacas, insulíncias de... císicos, hipoleptinemia, e hipoadiponectinemia. Quanto à síndrome de... existem dois tipos principais, são quatro no total. No tipo 1, é... gordura em face, tem gordura nas regiões das palmas das mãos e dos pés, e no tipo 2, que é a forma mais severa, a gordura facial está bastante de escasso, também há escassez na gordura em região plantar e palmar. Mostrando, aqui no tipo 1, que ainda há a preservação da gordura nas palmas das mãos, e na tipo 2, que é a forma mais severa, há escassez do tecido adiposo. Agora, uma outra condição, que é a lipodistrofia genética, lipodistrofia familiar parcial, é... diferente da... da generada, o paciente tem um aspecto mais de cúrxio, há um aumento de tecido adiposo, assim, peso. então há uma perda de gordura em membros, em defesormentos, com acúmulo em face, pescoço e abidónio. Geralmente, o número dos defeitos metabólicos é variado e aumenta com a idade. Normalmente, o pediatra acaba não vendo esses casos, mas os endocrinologistas clínicos. basicamente, das células do tecido adiposo, então aqui é um exemplo de uma célula do tecido adiposo, a área maior, amarela, é a vesícula lipídica, é ali onde vai conter, vai ser armazenado os triglicerídeos. Então, tem uma cascata de eventos que formam os triglicerídeos, os triglicerídeos são armazenados nas vesículas para promover liberação de energia quando sai. Aqui seria uma formação do tecido adiposo devido sem as lipodistrofias congênita, então, a partir de células mais fortes, células gordurosas adipósticos, células musculares e células especificamente aqui as células adiposas, como eu citei, e durante muito tempo se pensou que as esposas serviam-se apenas para acúmulo de gordura para a energia, né? E, nos últimas décadas, se viu que, além, a célula adiposa produz alguns hormônios, principalmente leptina e adiponectina, que vão influir no metábulo, vão interferir no metábulo do paciente. Nas lipodistrofias congênitas, então, existe uma formação do adipóstico, então, o adipóstico não é formado e, consequentemente, há uma baixa produção de adiposo. Então, quanto maior a perda do tecido adiposo, maior será a perda menor vai ser a produção de leptina, né? Na lipodistrofia congênita em torno de 1, varia de 1, 2, E também, desculpa, e também no aumento do gasto energético. A useia estaleptina também leva à incapacidade de armazenar gordura no tecido útero, que é o local habitual, e acumulando em outros casos, principalmente músculos, fígado e baço. O que foi citado anteriormente, a agir no hipotálamo, controlando a ingestão e também o gasto energético muscular. Então, a falta de leptina geralmente vai levar a um aumento do apetite, menos energético, inadequado da gordura corporal, não no tecido subcutâneo. E, principalmente, é... Perdão. E, principalmente, na... Volta, glicerídeo, HDL nos pacientes com lipodistrofia. Importante a atividade física, né? Então, a atividade física tem forte influência sobre o metabolismo, com muitos benefícios para os portadores de lipodistrofia. Recomendo-se atividades aeróbicas, caminhada, corrida, dança, hidroginástica, promovendo o colesterol e melhora no sistema cardiorrespiratório. Né? Também pode colaborar na ademia, né? E maior liberação de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Deve-se destacar que os pacientes devem evitar exercícios extenuantes, como a atividade de comunidade... ... ... para ilustrar a gente pode surgir com a gente. Doutor, com licença, aqui é da técnica, a gente não está conseguindo entender nada porque está cortando muito. Bom dia, oi. Aqui é da técnica, da LESC. A sua internet está horrível, eu sinto muito, mas a gente não está conseguindo compreender. Ele está cortando mais do que a gente está conseguindo entender. O senhor tem condições de conseguir outra rede para a gente conseguir essa palestra? Dessa maneira, eu estou aqui olhando para a plateia e estou com vergonha porque eles não estão conseguindo entender. Eu não consigo nem escutar a sua resposta, para o senhor ter ideia. A conexão está muito ruim. A conexão está horrível. Como que a gente pode fazer? Eu sugiro que a gente passe para a próxima palestra e o senhor tente conectar em outra rede. Não sei onde é que o senhor está, mas a rede que o senhor está utilizando, para mim, está parecendo aqui que está insuficiente. Ela está com qualidade baixa. É o que está dando aqui o uso. O problema não é o computador, doutor, é a rede. O senhor está com a rede de internet ruim. Sim. A rede está... A rede acaba e não está indo. Não sei o que aconteceu. Então vamos continuar. Eu vou tentar em outra rede. Não, vamos tentar agora. Estamos conseguindo, Luiz. Tá, vamos tentar mais um pouco. Se não der, eu aviso para o senhor de a gente tentar... Tá, vamos tentar. Tem poucos slides. Tem poucos slides. Obrigado. Voltando. Desculpa. Eu estou conectado em rede, o cabo está muito ruim. O zoom está caindo. Então, é importante, conforme o doutor Marcos citou anteriormente, é importante o equilíbrio nutricional, é importante para os nutricionistas, equipe multidisciplinar, no manejo, na atenção desses pacientes. Sugere-se a composição da dieta em torno de 55% de carboidratos, 20% de proteína e 25%. Indica-se como para todo mundo, né, o alimentar... Consumo excessivo de gordura, sódio e açúcar. Eu achei na internet esse artigo interessante, 2019, é um relato de caso no Ceará, em José... ...alimentares de uma paciente de 26 anos que fazia uso de insulina, né, contágio de carboidrato, e tinha uma deslipidemia moderada. Recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mudanças alimentares podem reduzir em torno de 20% de concentração de glicerídeos, restringir o consumo de açúcares, né, e evitar o consumo excessivo de gorduras. Eliminar ácidos graxos trans, controlar os saturados, priorizar o óleo monoinsaturado. E, como eu disse anteriormente, a dieta e as correções de vida podem melhorar em... ...em 20% de triglicerídeos. Nesse estudo de carboidrato hipocalórica, norproteica, a quantidade de calorias bastante reduzida, né, imagina para um paciente que tem dificuldade de executar isso, e após as mudanças na alimentação, o que se observou? Após de jejum, baixou de 200... ...após dois meses de mudanças alimentares. Baixou de 200 para 79, baixou consideravelmente, colesterol total, LDL, que não era possível dosar, devido aos níveis de triglicerídeo, baixou... ...baixou um nível aceitável, e principalmente triglicerídeos, baixou um pouco mais da metade, em torno de 300. Então, o ideal... ...na refeição, carboidrato, 25% de proteína vegetal, feijão e carne magra, legumes e salada. Para os medicamentos, são indicados três medicamentos, especificamente fibratos, mais recentemente aprovados. Os fibratos, geralmente, estão indicados por ser acima de 500 miligramas por decilitro. Mesmo com a redução dos triglicerídeos, o HDL, que é o colesterol bom, não aumenta de forma significativa, permanecendo em torno de 30 miligramas por decilitro. As estatinas estão indicadas para promover a redução do LDL, que é o colesterol ruim, estão indicadas pelo risco cardiovascular, naqueles que já têm doença aterosclerótica. E, por fim, é aprovada a metroleptina, que é uma... é um análogo da leptina endógena, que é a única droga específica para o tratamento da lipodistrofia. Está aprovada para síndrome de beiragem Nelsaip, ou generalizada adquirida, em maior adquirição, na parcial familiar confirmada ou adquirida, acima de 12 anos de idade. A via de admissão é a posologia, 2,5 miligramas por dia em homens, 5 miligramas por dia em mulheres, em pacientes abaixo de 40 quilos, indica 6 miligramas por quilo, e o seu uso é contínuo. não é fornecido pelo SUS, a solicitação judicial e com doenças raras tem colaborado de sobremanejo Então, aumento da saciedade, diminuição do apetite, menor ingestão calórica, melhora a possibilidade de secreção da insulina, muita ocorre redução e até mesmo suspensão da insulina, efeito nos exames laboratórios, diminuição da glicemia, dos triglicerídeos, diminuição das valores, diminuição da epatomegalia e da esteatose hepática. Riscos e efeitos adversos, reação local, cabeça, hipomicemia, por efeito da perda de peso, muitos pacientes envolvem anticorpos neutros, a própria leptina do organismo, fadiga, e é questionável o risco de linfoma de células T. Foram relatados em documentos e provavelmente se deveu à condição clínica necessariamente a metrileptina. Doutor, com licença, eu vou atender o pedido aqui do pessoal do público, eles pediram para passar para a próxima palestra, porque está cortando demais, a gente não consegue escutar duas frases completas. Eu sinto muito. Eu estou tentando acompanhar aqui, que eu estou acompanhando o senhor pelo slide, mas está realmente, tipo assim, a gente está tomando... Eu sinto muito. Não, imagina, a gente não está lhe culpando por nada, não. A gente até pede desculpa, mas é porque está impossível de acompanhar. sim. Eu que peço desculpas, eu que peço desculpas. Doutor Lando, o que eu posso sugerir para o senhor é o seguinte, a gente passa para a próxima palestra e se o senhor conseguir uma rede com melhor qualidade, a gente está disponível para o senhor. Eu aviso, eu aviso, pessoal, eu vou tentar em outra rede. Tá, obrigado, doutor Lando. Desculpa mesmo pelo problema, a gente está aqui ansioso pela sua palestra, mas... A falha é minha. Imagina, a gente sabe que não é culpa do senhor. Obrigado, doutor Lando. Obrigado. Bom, seguimos com a nossa programação, temos a apresentação agora da doutora Karina Medeiros Bastos, vai conversar um pouco com a gente sobre a jornada dos pacientes com Niman-PIC-A e B. Doutora Karina é médica assistente da disciplina de gastroenterologia e hepatologista pediátrica da Universidade Federal de São Paulo. Também é médica e hepatologista da equipe de transplante hepático da Universidade Federal de São Paulo e médica assistente do Instituto de Genética e Erros Inatos do Metabolismo. Com vocês, doutora Karina Medeiros Bastos. Olá, bom dia. Muito prazer em estar aqui. Não conhecia Florianópolis, linda a cidade. Vocês estão muito bem. Posso? Já está, né? Bom, tentei simplificar o máximo possível, tá? Doenças genéticas e demais Erros Inatos são um quebra-cabeça, né? Mas deixei de uma forma muito... Melhor aqui? Eu posso pegar esse aqui? Que aí eu fico mais... Quer desligar esse? Alô? Está melhor? Então, tentei colocar de uma forma bem simples, tá? Erros Inatos é uma área muito difícil, mas como eu sou hepatologista e fiz transplante hepático, chegavam bebezinhos de três, quatro meses em falência hepática. E amarelinhos, 40, 50 de bilirrubina, morrendo, né? E a gente tinha que diagnosticar muito rapidamente. Em uma semana, eles estavam mortos se a gente não conseguisse fechar diagnóstico em algumas doenças. e aí eu me apaixonei. Foi um estresse benigno, né? Porque me levou a estudar, a aprender e a me apaixonar. Então, eu entrei nessa vida aí já na Federal há 20 anos atrás, quando eu comecei transplante lá. E na USP fiquei oito anos como coordenadora da hepatologia pediátrica. Agora eu estou só como pesquisadora, saí semestre passado. Mas, então, foram muitas doenças graves, muita luta, né? Mas alguém tem que fazer o trabalho e tem que ajudar, né? Então, vamos lá. Então, o nome da doença é Niemann-Pick, mas existe na literatura uma nova denominação que é a deficiência de esfingomielinase ácida. Porque, na verdade, vou mostrar aqui, existem alguns subtipos da doença e duas delas, que é o tipo A e o tipo B, elas decorrem da deficiência exatamente dessa enzima aqui, esfingomielinase ácida. Então, por isso, recentemente, do ano passado para cá, a gente conhece dessa forma, tá? Bom, trabalho no Ayssen também. O Ayssen ficou um tempo também com doenças raras, pausou o programa agora, mas em breve vai voltar. Aqui o conflito de interesses. Então, a doença de Niemann-Pick, que é a deficiência de esfingomielinase ácida, é conhecida como ASMD, que é em inglês, ela, na verdade, é uma doença em que ocorre um probleminha na catálise, na quebra desse colesterol chamado esfingomielina. Então, a esfingomielina, quando ela é quebrada, ela gera dois produtos, que é a ceramida, lembra aquele shampoo de seda, ceramida? Então, deixava o cabelo sedoso porque é gordura, né? Porque é óleo. Então, isso aqui é um tipo de gordura, tá? Então, a junção da ceramida com a fosfocolina, ela gera esse esfingomielina. E tudo que a gente tem de complexo, de grande no nosso corpo, a gente tem que quebrar para poder utilizar. Seja carboidrato, seja lipídio, seja proteína. Então, eu não consigo, nosso organismo não consegue utilizar partículas grandes. Então, eu tenho que ter uma proteína, que a gente chama de enzima, que tem que quebrar essas partículas grandes. Uma parte daquilo eu vou absorver para o meu corpo, para formar tecido, cabelo, pele. E outra parte, que não me interessa, eu vou excretar. Seja através das fezes ou da urina. Então, é assim que funciona. Então, vocês imaginam tudo que a gente tem no corpo, a quantidade, as milhares de enzimas que existem. Para cada deficiência de enzima é um tipo de erinato. Então, a gente tem uma quantidade em torno de, sei lá, 600 mil descritos, existem muito mais. Então, a cada dia são descobertos novos tipos de erinatos. Então, quando a gente tem a deficiência, então, dessa enzima, que é a 5-mielinase ácida, a gente dá, então, o nome de Niemann-Pick. Certo? Então, essa é a nossa autora do problema. Na verdade, não a autora. Essa aqui é a molécula de 5-mielina. Vejam que ela é grande e ela deveria ser quebrada pela 5-mielinase ácida. Então, aqui, temos a 5-mielina. A 5-mielinase atua nessa molécula, nessa partícula grande e gera, então, a ceramida e essa outra substância. Quando, então, eu tenho deficiência dessa enzima, eu tenho um acúmulo dessa substância gerando a doença. Simples assim. Então, essa doença é uma doença hereditária, então, ela é geneticamente mediada. É uma doença rara. A incidência, a prevalência é em torno de 1 para 200 mil nascidos. Existe, na verdade, uma quantidade muito pequena de diagnóstico, porque pouca gente entende da doença. Então, as pessoas fogem de rinato, é uma área difícil da medicina, então, dá trabalho estudar, dá trabalho diagnosticar. Não é fácil diagnosticar, alguns exames são caros. Então, a gente tem um percentual muito pequeno de diagnóstico frente à grande quantidade de pacientes que existem soltos por aí. E é uma doença de depósito lisossomal. O que é que é isso? Então, vamos traduzir aqui do egípcio para o português. O que é que é uma doença de depósito lisossomal? Então, a doença de depósito lisossomal é justamente isso aqui. Vejam que essa célula está cheia de bolinhas. Essas bolinhas são gordura. Então, por que acontece isso? O metabolismo do colesterol, da gordura, ele acontece dentro da cela numa região chamada lisossomo. Então, aqui a gente vê grosseiramente, que eu não vou me ater, mas a gente tem dentro desse metabolismo todo aqui uma parte do lisossomo. E o que é que no nosso corpo tem lisossomo? Praticamente tudo. Então, o fígado tem lisossomo, o lisossomo fica dentro dos macrófagos, que no fígado a gente chama de células de Kupfer. O baço tem macrófago, dentro do macrófago tem o lisossomo. Cérebro, rim, coração, osso. Então, onde tiver um macrófago que tem dentro do lisossomo, eu vou ter problema. Daí a gente já percebe que é uma doença sistêmica, que vai cometer vários órgãos. Então, aqui seria o quê? Eu tenho entrando na célula essa esfingomielina e ela deveria ser quebrada pela esfingomielinase ácida. E aí, algumas substâncias vão ser excretadas pelo complexo de Golgi, retículo endoplasmático, só que eu não tenho essa enzima ou tenho em pequenas quantidades. E aí, o que acontece? Dentro do meu lisossomo, eu vou ter um monte de acúmulo de esfingomielina. Pronto. Temos a doença. Então, a doença é isso. É exatamente o acúmulo dessa esfingomielina dentro do lisossomo, que está dentro do macrófago, que está dentro dos órgãos. Está certo? E aí, o que acontece? Eu vou ter um macrófago doente. O nosso organismo, ele é muito sábio. Ele entende quando a célula está doente. Então, o sistema imunológico, ele consegue detectar aquela molécula que tem substâncias que não são próprias, não são self. E aí, você faz um tipo de mutação desse macrófago. Então, você tem uma ativação do macrófago e toda uma ativação do sistema imunológico, que vai gerar um processo inflamatório sistêmico. E esse processo inflamatório é justamente o sistema imune tentando atacar essa célula doente e tirar ela do organismo. Só que, na hora que eu vou atacar aquele órgão e tentar tirar a célula doente, eu vou gerar um processo inflamatório daquele órgão e uma lesão. Então, por isso que os pacientes com Nemanpik podem se rotizar. porque eu tenho um monte de macrófago lá no fígado, ele vai ser atacado e ser destruído. No processo de destruição, eu faço o quê? Fibrose do fígado que gera cirrose. Eu posso fazer lesão do baço, eu posso fazer lesão óssea. Inclusive, existem outras doenças de depósito, lisossomal, parecidas com essa, só muda a enzima, que acontece o mesmo problema. Então, eu vou ter lesão óssea, vou ter lesão de fígado, de baço, vou ter depósito de colesterol no cérebro. Então, aqui é aquilo que eu falei, então, frente à deficiência da enzima, eu vou ter, então, a formação da doença. Então, aqui, um lisossomo normal, que está conseguindo metabolizar o seu colesterol e excretar. Quando eu não consigo, eu vou ter acúmulo, dentro do lisossomo, dessa 5-mielina. Então, essa célula vai entumecendo, ela vai inchando. por isso que os pacientes com NIMAMPIC, eles têm fígado aumentado, baço aumentado, o baço chega até a fossa ilíaca. Por quê? Porque tem um monte de colesterol ali se depositando e aquilo vai aumentando o órgão. Então, ocorre um acúmulo de colesterol, de lipídios, complexos, ou seja, de cadeias grandes, nos lisossomos de células de vários órgãos, baço, fígado, medula óssea, cérebro. E aí, a gente tem, em decorrência, a doença sistêmica. Então, o espectro clínico do NIMAMPIC é bem variado. Então, eu vou ter alguns órgãos com maior acometimento, dentre eles, pulmão, fígado, baço, dependendo do tipo genético que eu tenho, eu posso ter ou não acometimento neurológico. Por que eu vou ter um tipo de NIMAMPIC que tem acometimento neurológico e outro não? O que me diferencia? Na verdade, o tipo de colesterol. Então, geneticamente falando, eu vou ter um tipo de colesterol que ele migra para o cérebro e outro tipo de colesterol que dá doença visceral, que se acumula no fígado e no baço. Então, por isso que eu tenho o NIMAMPIC tipo A que dá doença neurológica. Porque, no metabolismo do colesterol, o tipo de colesterol que se acumula é o tipo que vai para o cérebro. Então, a doença dá doença neurológica. No tipo B, eu quase não tenho doença neurológica. Porque o tipo de colesterol que se acumula não é aquele que se acumula no cérebro, mas sim no baço, no fígado. Então, esse é o espectro clínico. E por que eu tenho um paciente que às vezes começa uma doença tão precocemente e morre com dois, três anos de idade? De paciente que morreu já com sete meses. E a gente tem paciente adolescente que está bem. Não vou falar ótimo, porque tem uma doença potencialmente grave. mas está bem, tudo é decorrente da variação genética. Então, uma mesma doença, eu posso ter vários pedacinhos dos genes alterados. Dentro do mesmo gene, eu tenho as variantes. Então, um pedaço do gene que vem alterado, eu chamo de variante. De acordo com o tipo de variante genética, eu vou ter um espectro clínico da doença. Então, eu vou ter paciente que começa muito grave, se rotiza muito grave, tem uma lesão pulmonar muito grave, e tem outros que têm uma lesão com progressão mais lenta. Então, não adianta olhar meu vizinho tem Niemann-Pick, ele está assim, vou ficar também. Não. O vizinho pode ter uma variante, você pode ter outro. Então, não tem como olhar a grama do vizinho nesse caso. Então, aqui é o gene que vem alterado, que é esse SMPD1, que é o que causa Niemann-Pick. A doença, ela é autossômica recessiva, quer dizer o quê? Eu tenho que ter um gene alterado que vem do pai, um gene alterado que vem da mãe, e aí, nesse cruzamento, eu vou ter aqui 25% de chance de ter um genzinho aqui com um genzinho alterado ali, dando a patologia. Eu tenho um paciente que teve três filhos, os três, esse Niemann-Pick. Eu devia jogar na loto, porque os três foram os 25%, todos os filhos têm Niemann-Pick. Coitada, não é? Então, aqui a classificação, nós temos basicamente quatro tipos de Niemann-Pick. Esses dois tipos aqui, eles não têm a deficiência da enzima, esfigomielinase ácida, na verdade, o colesterol dentro da célula, o trânsito do colesterol é que é alterado por outros tipos de moléculas dentro, mas o que a gente está falando da aula é justamente aqui, tipos A e tipo B. Então, o que acontece? Na hora que eu tenho depósito de colesterol dentro do lisossomo, e esses lisossomos estão dentro dos macrófagos, o aspecto que a gente vê é isso aqui. Olha o tamanho dessa célula. Então, quando o patologista vai lá, faz uma biópsia de pulmão ou de fígado ou de osso, ele vê essa imagem aqui. Então, essa imagem é a imagem de um estiócito. O que é o estiócito? É o macrófago ativado, é o macrófago doente. A gente chama isso de estiócito. Então, e o nome é azul marinho, porque o corante que vai corar o colesterol, ele dá esse tom azul marinho. Então, quando vocês veem uma biópsia lá do paciente, ah, estióstos, azuis marinhos, opa, pode ser Nimanpik. Outras doenças de depósito também podem dar essa mesma coloração, se tiver colesterol depositado. E temos outras, mas Nimanpik é um dos diagnósticos diferenciais. Uma outra nomenclatura que se coloca são estiócitos espumosos, porque parece espum, parece bolha de sabão. Então, aqui, a gente vai começar a falar só um pouquinho, sem se estender com profundidade. O tipo A, então, eu tenho uma atividade muito baixa da enzima. Então, se eu tiver, geralmente, os erros inatos, você consegue ter quadro clínico se eu tenho abaixo de 40% da quantidade de enzima que eu deveria ter. Se eu tiver 50%, 60%, o paciente pode passar desapercebido e assintomático. Então, se eu tiver um paciente com 35% de enzima, ele vai ser igual a um paciente que tem 1%? Não, né? Porque eu só vou ter 1% de enzima para metabolizar todo o meu colesterol do que eu como. Então, são pacientes que têm uma quantidade muito pequena, são os pacientes que evoluem de uma forma mais grave e mais precoce. Então, esse aqui é exatamente o tipo. Então, uma quantidade muito pequena é a atividade, ali, às vezes, menos de 1%. É tanto que eles evoluem de uma forma muito ruim. Geralmente, a mortalidade é até os 3 anos de idade. Eu já tive uns 3 pacientes, todos morreram em menos de 2 anos até, infelizmente. e essa aqui é a forma neurovisceral infantil. Então, o tipo de colesterol desse tipo genético é aquele colesterol que se deposita no cérebro. Então, a doença neurológica é muito importante. A criança já não senta, ela não consegue andar e ela faz uma involução com atrofia cerebral progressiva, gerando, inclusive, a mortalidade alta. é que enganchou, hein? Consegue, depois. O rapaz saiu, não está passando. Olhadinha aqui. está com uma na casa da mãe, não, 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 É mágico. Eu vou tirar aqui, já. Tem outro, Tem outro, cara, posso estar. Aí, foi. Eu vou lá, pessoal, para garantir. Está bom. Jeitinho brasileiro, obrigada. Bom, aqui o tipo B, então, é uma forma teoricamente mais tranquila. Teoricamente, por quê? Porque tem pacientes cirróticos muito graves. Eu tenho pacientes muito graves, então, não é que é tão tranquilo assim. Então, essa é a forma basicamente visceral, então, o tipo de colesterol vai se depositar muito em fígado, baço e osso, tá? Mas não no cérebro. Então, tem um paciente ou outro com um atraso leve, cognitivo, dificuldade de aprendizado, não vai muito bem na química, na matemática, mas consegue conviver bem socialmente, tá? Mas, fígado e baço imensos, né? Então, essa forma aqui, o envolvimento neurológico é mínimo, por conta do tipo de colesterol que eu referi, é uma forma teoricamente menos grave que o Niemann-Pick tipo A, né? Mas, pelo depósito de colesterol no fígado, esses pacientes podem cirrotizar, eu tenho vários deles cirróticos, eles podem ter acometimento pulmonar, gerando fibrose no pulmão, Morte do tecido mesmo pulmonar, alguns dependentes de oxigênio, eles têm dificuldade de subir escada, de caminhar numa rampa, De fazer grandes esforços, até médios esforços, de acordo com a dependência de oxigênio, tá? Então, nessa nova classificação que eles colocam muito, essa forma, nessa nomenclatura, né? de deficiência de 5-mielinase ácida, eles colocaram, então, três fenótipos clínicos de apresentação da doença. Então, uma forma neurovisceral, que é essa tipo A, uma outra forma neurovisceral crônica, que seria, eles colocam como A, B, ou seja, tem um pouquinho de colesterol que vai para o fígado e base, tem um pouquinho de colesterol que vai para o cérebro, tá? Então, é uma forma mista da doença, não tão grave quanto uma, nem tão médio ou tranquila quanto a outra, e a forma visceral crônica que é necessariamente de uma pique tipo B. Então, na tipo A, eu coloquei só de uma forma bem resumida, a gente tem bastante coisa clinicamente, mas basicamente um hepatisplenomegalia, atraso de desenvolvimento, que é uma coisa bem importante na apresentação clínica do paciente, doença pulmonar intesticial, porque eu tenho muito macrófago no pulmão, quando a gente faz gripe, a gente faz pneumonia, os macrófagos vão lá e vão fazer a limpeza, então, eles ficam cheios de gordura também no pulmão, vou mostrar aqui mais à frente. Alterações oculares, então, eu posso ter essas máculas vermelhas, cereja, é acúmulo de colesterol no olho, por incrível que pareça, em uma média de 50% dos pacientes apresentam, e uma coisa que a gente chama de failure to thrive, em inglês, que é, na conversão português, falha em prosperar. tem uma criança desnutrida, que não vai bem, não cresce bem, não ganha muito peso, isso a gente chama de failure to thrive. É, acho que é a pilha mesmo. Obrigada. Agora ele está potente. Pronto. Deixa eu só ver aqui uma coisa. aqui é tipo, eu esqueci de colocar aqui o A barra B, então, a forma mista, que também tem hepatitis pleno, doença pulmonar, mas tem muita deslipidemia, manifestações do sistema nervoso central, como a outra, só que a outra é tão grave, coitada, que a criança não consegue crescer muito, essa aqui a criança já fica um pouco maior. Então, dificuldade de aprendizado, ataxia, e o próprio atraso de desenvolvimento, trombocitopenia, porque eu tenho um aumento muito grande do baço e o baço, ele começa a reter plaqueta. Então, o sangue passa pelo baço, retém as plaquetas e causa a diminuição das plaquetas que a gente chama de trombocitopenia. E aqui os pacientes já têm características faciais grosseiras. Então, é um rostinho um pouquinho mais infiltrado. É uma alteração discreta, mas a gente percebe que está um pouquinho diferente do fenótipo que a gente vê no dia a dia. Aqui foi. E o tipo B, que tem muita parte visceral, então, é participando de megalia, doença pulmonar, intestinal, deslipidemia, a redução das plaquetas e, de uma forma muito importante, restrição de crescimento em crianças. Então, pelo acometimento hepático, tem alteração do metabolismo hormonal, os pacientes têm uma baixa estatura associada à doença. Alguns que têm um acometimento hepático importante não vão conseguir fazer a conversão dos hormônios que acontecem dentro do fígado, então, também fazem atraso pulberal e uma série de outras coisas. Então, o que a gente vê? Esse artigo coloca isso, eu coloquei de uma forma bem resumida, para não ficar cansativo para vocês. Então, a parte gastrointestinal, basicamente, hepatisplenomegalia e hepatisplenomegalia alguns pacientes podem ter infiltração da mucosa intestinal, tendo diarreia crônica ou até diarreia intermitente e síndrome de má absorção. Alguns pacientes meus têm. A forma pulmonar, então, eu vou ter ali uma fibrose pulmonar, porque o sistema imune ataca o pulmão, ataca aqueles macrófagos e faz fibrose pulmonar. Isso leva a um quadro como se fosse um DPOC, como se o paciente fosse um grande fumante. Então, além de fibrose e um quadro de bronquite crônica, alguns podem fazer bronquiectasia, que são verdadeiros buracos no pulmão, como se fosse um fumante crônico já. Então, isso gera uma diminuição da capacidade de oxigenação e infecções pulmonares recorrentes. Então, classicamente, a literatura coloca que em crianças, as crianças podem ter o início de IVAs de repetição, infecções pulmonares ou pneumonias de repetição. Então, eu tenho três pacientes que chegaram até mim através da pneumologia. Então, era uma criança que tinha pneumonia de repetição, foram investigar, viram alteração na tomografia, fizeram broncoscopia, biopsiaram e tinha lá o estiócito azul marinho. E aí, mandaram para a gente. A outra tinha IVAs de repetição. Todo mês, ela pegava infecção e tinha bronquospasmo. Então, para as crianças, é o quadro clássico, pneumonia e bronquospasmo de repetição. Além disso, os pacientes podem fazer quiterícia, que é muito comum no início do quadro, em crianças menores, ou se o paciente já fosse rótico e fizer uma lesão hepática mais grave. Da parte cardiovascular, trombocitopenia, uma hipercolesterolemia. Lembrar que eu tenho alteração no metabolismo do colesterol. Então, eu vou ter colesterol total alto, LDL alto, HDL baixo. Então, todo um metabolismo desse colesterol aí. será que eu estou na frente do... Onde é? Ah, tem que fazer isso. Bom, de acometimento hepático, então, e esplênico. A gente vê, então, aqui, barriguinha aumentada. Se a gente biopsiar esse fígado, a gente vê essas células de depósito de colesterol. A equiterícia, um bebê. Biópsia hepática, mostrando uma célula super aumentada. toda essa região branca dentro da célula é colesterol e o núcleo, ele fica rechaçado para a periferia. Fica lá na pontinha de tanto colesterol. Isso aqui vai aumentando, aumentando, aumentando até romper. Dois minutos? Vamos correr. Biópsia esplênica, com os mesmos achados, com células bem entumecidas, com muito colesterol, com células todas heterogêneas, cheias daquelas bolinhas de colesterol. Pode passar. Obrigada. Aqui, outras biópsias, um achado bem clássico. Na microscópia eletrônica, a gente vê esse achado em casca de cebola, como se fossem camadas de colesterol dentro da célula. É uma forma bem pormenorizada de ver. Pode passar. Aqui, acometimento pulmonar, vejam que pulmão horrível. Então, eu tenho uma broncopatia grave, os brônquios extremamente dilatados, espessos. aqui, todo infiltrado intestinal. Então, isso aqui é uma lesão importante, algumas áreas aqui de bronquiectasia. Isso aqui é uma criança de apenas 2 anos de idade. Então, já tem um pulmão dessa forma. O raio-x, às vezes, nem mostra uma alteração tão importante. Às vezes, tem alguns achados que vem, sim, mas a tomografia mostra uma alteração bem importante. Pode passar. bom, esse depósito de colesterol também pode acontecer na medula óssea, nos ossos, principalmente nos ossos grandes, tipo fêmur, úmero. Então, é tanto que no acompanhamento do paciente, a gente faz ressonância de osso, os ossos longos, bacia, úmero, fêmur, porque essa infiltração gera um processo inflamatório muito importante no osso. Então, tem uma destruição óssea, os pacientes fazem buracos no osso, fazem fraturas de repetição, uma fragilidade óssea muito importante. Existe uma alteração no tipo de célula, que é o osteoblástico, que faz produzir osso e absorver cálcio, em detrimento de uma célula que deveria ser pouca, que é o osteoclástico, que destrói o osso. Então, eu tenho uma inversão dessas células e o osso, ele consegue captar muito pouco cálcio. Então, por isso, eu tenho uma destruição óssea progressiva também. Então, quanto mais precocemente eu tratar, melhor, porque muitas dessas lesões ósseas são irreversíveis. mesmo que eu comece o tratamento, que saiu há pouco tempo, existem lesões fibróticas que são sequelares e, de fato, não vão mudar a história do osso. Pode passar. Aqui, no aspirado de medula, a gente vê bem de perto uma célula espumosa, cheia de colesterol, esses microvacuolos aqui. Pode passar. só falando rapidamente do estudo bioquímico para diagnóstico, vocês veem por aí a gente fazer o DBS, que chama, que é pegar uma gotinha de sangue e colocar no papel de filtro. Se você tiver uma gota em cima da outra, por exemplo, pode dar uma dosagem de enzima normal e é um falso negativo. Então, é um exame que tem uma quantidade de erro até expressiva, mas é um grande triador, um grande trial. e sempre que ele vem alterado, então, você tem indicação de fazer o teste genético. De qualquer forma, sempre que vai começar a tratar, a gente faz em todos os pacientes. Se o paciente vem com um DBS normal, mas tem um quadro clínico muito sugestivo, a gente também faz o teste genético. E aí, você pode fazer... Posso ver? Obrigada. Só a mutação desse gene, que é o SMPD1, ou pode fazer um painel investigando vários genes naquele paciente que eu não tenho certeza do que é. Então, eu quero ver. Eu acho que ele tem uma doença de depósito lisossomal. Pode ser Niemann-Pick, pode ser deficiência de lipase ácida, pode ser Goucher. Então, eu vou fazer um painel que contempla vários genes de diagnósticos diferenciais. Essa é a indicação formal. Pode passar. E aí, último passo, tratamento. Vou dar uma pinceladinha também. Só falar que até ano passado, até o primeiro semestre do ano passado, o tratamento era só de acompanhamento. Então, existe um protocolo de acompanhamento, em vários artigos que saíram recentemente, de fazer elastografia para ver a evolução de cirrose hepática, o acompanhamento dos ossos, para a gente ver o grau de lesão óssea, o acompanhamento pulmonar com espirometria, para ver se o grau de lesão pulmonar, se o paciente vai precisar de oxigênio. Então, todo esse acompanhamento, ele, teoricamente, deve ser multidisciplinar. Sempre tem que ter um médico que faz esse conchavo de tudo para ver o paciente como um todo, porque não é legal ter só o cardio vendo o coração, o pneu vendo o pulmão, e ninguém vê a criança como um todo ou o paciente adulto como um todo. Então, sempre é importante ter um clínico ou um pediatra ter essa visão. Mas, acompanhávamos, interessante, seu fígado está piorando, você está se rotizando. sua plaqueta era 100 mil, agora está 50 mil. Fazer o quê? Não tínhamos tratamento, só acompanhamento. E aí, em setembro do ano passado, foi já liberada aqui pela Anvisa, aqui no Brasil, essa medicação, que é a Olipodase Alpha, que é o Xempozyme, que foi, na verdade, ele começou a, entrou agora, no final do ano, praticamente no Brasil, e já estão começando as infusões. A primeira infusão, acho que tem umas duas semanas, só o primeiro paciente aqui. Essa infusão, ela foi, foram feitos estudos, um estudo multicêntrico, passa para mim, por gentileza, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então, dois estudos, esse, e pode passar o outro, do mesmo trial multicêntrico, o Brasil participou, com os pacientes que eram do Roberto Giuliani, que são os vizinhos de vocês, aqui do Rio Grande do Sul, uma equipe maravilhosa, e eles acompanharam, para ajudar a liberação da medicação um ano, mas o estudo está sendo continuado. Então, eles começaram a infusão dos pacientes, essa infusão já tinha sido iniciada nos Estados Unidos, na Europa, e aí eles começaram a fazer todo o acompanhamento, efeitos colaterais, e ajustaram o tempo de infusão, para diminuir os efeitos colaterais, e a resposta clínica. E uma resposta clínica muito boa. Então, essa medicação, essa enzima, ela consegue puxar aquele colesterol que está dentro das células, nos órgãos acometidos. Então, ela joga isso no sangue e o paciente excreta. Grosseiramente, é isso. No começo do estudo, eles faziam a dose plena, preconizada, e os pacientes faziam uma carga de ceramida muito grande no sangue. Eles faziam a reação inflamatória sistêmica muito grave. Então, entrava em choque anafilático, faziam febre, uma atividade inflamatória gravíssima. E aí, eles viram que, se eles diminuíssem a dose e começassem de pouquinho em pouquinho, o paciente conseguia tolerar a dose progressivamente, fazer uma espécie de adaptação. E aí, deu certo. Então, a gente começa com a dose baixinha, de acordo com o peso, e vai aumentando a cada duas semanas até atingir a dose plena com quatro meses. Então, é um tratamento que os pacientes, eles têm uma melhora muito importante da parte pulmonar. Pacientes que estavam dependentes de O2, ficaram sem oxigênio. A parte de fígado, claro que algumas lesões fibróticas, hepáticas, não conseguem reverter, porque já são crônicas, mas todo aquele acúmulo de colesterol com um processo inflamatório importante revertido. Então, pacientes com fígado muito heterogêneo por uma carga muito importante de colesterol, ficou com o fígado já com heterogeneidade muito discreta. A parte óssea melhorou, a densiometria óssea melhorou, a quantidade de cálcio, a absorção de cálcio óssea, a ressonância magnética também, de ossos longos. Então, os pacientes melhoraram muito, foi uma coisa muito boa, ter a questão do custo, todas as medicações que são inicialmente produzidas e caem no mercado, elas têm esse custo elevado e, com o tempo, tendem a ser comercializadas de uma forma que fique mais fácil. Então, vários pacientes do Brasil todo já estão sendo recrutados por seus médicos e já estão entrando com os seus processos para serem contemplados aí com o tratamento. As famílias estão eufóricas, estão muito ansiosas, porque tem alguns pacientes muito graves já, cirróticos, com desnutrição muito grave. Pode passar. Aqui, é um estudo de uma revista que é bem conhecida, que ele fala das manifestações e do acompanhamento clínico. Pode passar. Eu vou só dar uma pincelada, não vou entrar. Então, eles colocam aqui a avaliação clínica, o que é que o paciente tem fenotipicamente, em termos de fígado, como aumento de enzimas, na parte pulmonar, alteração na espirometria, na parte hematológica, contagem de plaquetas baixa, na parte cardiovascular, toda alteração de triglicérides. Pode passar. Neurológico, naqueles pacientes que têm aquela forma AB ou a forma A, acometimento neurológico, no olho, alteração na mácula, intolerância ao exercício por conta da parte pulmonar, dor, fadiga. Pode passar. E eles também colocam as complicações. Então, dentro desse processo de complicação, esse artigo, que é inovador, ele coloca um protocolo de acompanhamento mesmo dos pacientes. Então, eles colocam que, por conta do envolvimento do fígado, eu posso ter processo de cirrose, falência hepática, então eu devo ter de tanto em tanto tempo acompanhamento das enzimas hepáticas, ter uma elastografia com ultrassom para ver evolução para cirrose. No processo de neurogeração, eu posso ter demência, convulsão. Então, vou fazer eletroencefalograma, vou fazer acompanhamento com o neurologista. Pode passar. Acho que era isso. Bom, aqui são os meus contatos. Se alguém precisar de alguma ajuda com algum paciente, eu tenho o maior prazer. A gente que trabalha nas universidades, USP, UNIFESP, a gente tem uma formação diferenciada que é peculiar, a gente não consegue ter esses especialistas e essa equipe multidisciplinar em todos os estados, então, a gente recebe paciente, telefone, gente de Roraima, de Manaus, de Macapá, e eu acho que a intenção é que o conhecimento seja difundido. a medicina é para isso. Não é só para quem pode pagar o remédio, para quem tem dinheiro. Todo mundo tem direito à saúde. Então, eu fico muito feliz de poder estar passando um pouquinho do conhecimento, da vivência que eu tenho, que são muitos anos já. Também passo isso para a população carente nas universidades, para a população com mais condições financeiras no Einstein, por exemplo. Mas o importante é que a gente possa passar o conhecimento, a gente possa melhorar cada vez mais como médicos, estudando, tendo o apoio da sociedade, tendo o apoio de outros colegas médicos para fazer o trabalho em conjunto, social. E eu espero que é isso, que evoluam mais medicações, que a gente possa melhorar e que as pessoas não possam passar por tanto sofrimento. Porque as crianças sofrem e ser pai e mãe de uma criança doente desce e vê seu filho degenerar a cada dia deve ser um sofrimento muito grande. Eu sou mãe, tenho dois filhos e imagino o sofrimento que os pais passam e eu sempre tento confortá-los e passar por isso junto. Está bom? Estou à disposição para qualquer dúvida. Fiquem à vontade. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida para perguntar para a doutora, por favor, a gente vai disponibilizar aqui um papel para vocês anotarem e, posteriormente, a gente esclarece essas dúvidas. A gente tem mais dois palestrantes ainda programados para esta manhã. Estamos com o horário um pouco apertado, mas precisaremos fazer. Por isso, quero chamar, neste momento, a Franciele da Rosa de Almeida para conversar um pouco com a gente a respeito do impacto do programa de triagem neonatal em Santa Catarina para o diagnóstico precoce. A Franciele é enfermeira responsável pela área técnica da coordenação estadual da triagem neonatal, tem residência multiprofissional em saúde da família, área de atuação em gestão em saúde. Franciele. Bom dia, plateia, bom dia, pessoal. Meu nome é Franciele, sou enfermeira, trabalho na coordenação estadual da triagem neonatal. Como já foi falado na mesa, foi falado nas outras falas dos colegas a respeito do teste do pezinho, eu vou falar um pouco, mas eu quero voltar um pouco atrás para a gente entender o que é o rastreamento pela triagem neonatal e por que nós aqui em Santa Catarina estamos nesse nível. São Paulo já está triando lá com o seu teste ampliado e nós aqui ainda precisamos avançar um pouquinho. Então, vamos entender desde o começo. É a minha apresentação. É aqui para o ladinho, né? Isso. Então, o teste do pezinho, ele é oferecido gratuitamente pelo SUS. Então, em Santa Catarina, o exame é realizado nas unidades básicas de saúde, nos laboratórios e também nos hospitais. Então, nós temos atualmente em Santa Catarina 1.400 postos de coleta e 100% de cobertura do teste do pezinho, ou seja, a oferta é em todos os municípios de Santa Catarina, os 295. E ali está descrito o número certinho. E aí, eu ia falar sobre a atenção primária, mas como a gente está com o tempo um pouquinho apertado, eu vou passar essa parte, que é uma parte que eu gosto, que é falar da integralidade, né? O cuidado que nós temos no SUS, ofertado pelo SUS, desde a atenção primária com o acesso, garante que, desde a criança que faz o seu diagnóstico, o seu rastreamento lá na atenção primária, se ela precisar um dia de um tratamento de um transplante, por exemplo, que a doutora Karine colocou, o SUS garante, o SUS oferece. Então, nesse sentido que eu falo na integralidade da assistência à saúde. Se eu estiver falando longe, vocês me sinalizem para eu retomar, tá? E o acesso, o acesso à saúde, lembra que eu disse que a gente precisa, a gente tem 100% de cobertura, mas a gente precisa garantir que esses bebês cheguem na idade adequada lá na unidade básica de saúde, independente do local que ela mora, se seja próximo, se seja distante. E esse acesso, ele se dá através de visita domiciliar, para você ter o atendimento, ou ainda quando ele consegue acessar o serviço de saúde. Ou, hoje a gente tem ainda a telemedicina, as teleconsultorias, é um modo de acesso também. A longitudinalidade, acho que a doutora Karine falou um pouquinho sobre isso, os outros palestrantes também, o bebezinho cresce, precisa desse tratamento, desse diagnóstico, desse acompanhamento, e aí o SUS também fornece essa questão da longitudinalidade, que é um dos atributos da APS. E a APS também faz a coordenação do cuidado. A doutora Karine falou muito bem que a gente precisa de um médico que olhe para a criança de uma maneira mais ampla, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. O médico de família, o enfermeiro de família também faz esse papel. E aí tem a legislação do teste do PESI, que começou lá em 1990, pelo ECA, então esse exame é garantido por lei. E lá em 2001, é que veio a portaria GM de 822, que fala que implanta mesmo, dentro do SUS, esse rastreamento, que seria só crianças sem diagnóstico, como foi colocado antes, a criança não tem nenhum diagnóstico, nenhum sintoma, nada que possa dizer que ela vai ter um hipotireoidismo ou qualquer doença diferente. Então faz um rastreamento, um exame fácil, barato, e que possa garantir que vai ter uma alteração. E quando tiver essa alteração, essa criança vai ter o acesso a toda a rede de cuidado. E aí depois vem o decreto, que eu gosto de falar, mas acho que o mais importante agora é falar sobre a Lei 14.154, de 2021, que trata da ampliação da triagem neonatal para mais de 50 doenças. Atualmente nós temos, nós rastreamos seis doenças e atualmente a gente precisa avançar para a toxoplasmose. Então já tem o PCDT, já tem o fluxograma pelo Ministério da Saúde, a gente precisa de validar os equipamentos do nosso laboratório para poder continuar, para inserir e avançar nas outras etapas. Então essas são as doenças investigadas, já foi falado aqui a fenilcetonura e o hipotireoidismo congênito, que essas são as duas doenças que têm tempo sensível para ser inicial, o seu diagnóstico, o seu tratamento para evitar sequelas. A doença falciforme, a fibrosis cística, a hiperplasia da adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Qual é a data recomendada para essa criança fazer? O teste é a partir de 48 horas de vida até o quinto dia de vida, a 49ª hora. Essa é a cultura que a gente precisa mudar. O Manual do Ministério da Saúde traz o terceiro dia de vida, mas a gente precisa avançar o entendimento de que a partir de 49 horas de vida a criança já está no terceiro dia, então ela já pode fazer esse exame. Mas por quê? Não pode fazer depois? Pode, já vou explicar. Então tem essa estrutura aqui da triagem neonatal, que não convém falar agora, a organização que onde eu estou é a coordenação estadual, os pontos de coleta que é nos municípios, a coordenação nacional e aí nós temos aqui em Santa Catarina, eu que represento lá na SES, a coordenação estadual e o CRTN, que é o hospital infantil e também o laboratório que é lá na FEP, que os profissionais conhecem. Então em 2022 foram realizados cerca de 89 mil exames e desses 65% foi realizado no período adequado. E aqui a cobertura do teste do pezinho, esses dados, o azul são os dados do Estado e a outra cor, que não é essa cor aí, mas é outra cor, é nacional. Então a cobertura do teste do pezinho em Santa Catarina, desde 2017 até 2020, ela é acima da cobertura nacional. Então nós temos em 93% em 2020, então a média nacional de cobertura de crianças que fizeram o exame recém-nascido em Santa Catarina está acima. E ali, em 2021 e 2022, não tem dado nacional. Mas mesmo assim nós estamos com 92%, não 8% das crianças a gente acredita que fizeram no privado. Então a cobertura do SUS está boa. Os indicadores da triagem neonatal é a idade ideal, como eu já comentei, 65% dos bebês foram coletados nessa idade em 2022. O transporte, a doutora Carmen falou sobre isso, o transporte das amostras está em quatro dias e o laudo sai em dois dias. quem está cronometrando o meu tempo? Como é que está aí? Tem seis minutos? Vou passar esse aqui então. Então o que eu faço na triagem, na coordenação? A gente faz esse monitoramento dos indicadores do Ministério da Saúde e os dados são fornecidos pela FEP, a gente aplica fórmulas para facilitar a interpretação dos dados e faz o envio mensal aos gestores dos municípios para tomada de providências. E quando o município não está com um desempenho tão bom, nós fazemos reuniões de feedback para aperfeiçoar os métodos, a operacionalização da coleta do teste do pezinho. E a Secretaria de Estado fez um investimento na compra de lancetas, está num contrato, está num contrato de 100 mil lancetas como está ali, assim que for terminada essa parte mais burocrática da compra, vai ser distribuída duas lancetas por exame. Acho que isso é uma vitória, desde que eu entrei lá. Então, já foi comprado mais de 350 mil unidades de envelopes, cartazes e informativos para fazer o teste do pezinho, a coleta. Já foram feitas 26 reuniões online na pandemia para qualificação profissional, dois encontros presenciais e mais dois eventos até junho que estão previdos até agora. Nesses dois que eu comentei, foram 135 profissionais atingidos. Aqui são duas fotos. E aí, falando um pouquinho sobre o CRTN, lá é feita as consultas, o bebezinho passa pela traje de neonatal, você tem uma orientação, se tem uma alteração no exame, ele vai fazer os outros exames diagnósticos, para ter a certeza diagnóstica e o acompanhamento. Então, lá nós temos endocrinologistas, geneticistas, pneumologistas e amatologistas, onde se faz os exames complementares. O acompanhamento, eles recebem as orientações, os medicamentos e as consultas periódicas. E lá tem uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, assistente social, psicólogo, enfermeiro, indivíduos médicos. Essa é a imagem do hospital infantil, Modas. E aí, só para ter uma ideia, não do como funciona, mas quantos pacientes passam por lá atualmente. Então, em 2022, foram quatro casos confirmados, desses, 186 casos estão em acompanhamento e recebem a medicação. Do hipotiroidismo, 34 casos confirmados em 2022 e 738 casos estão em acompanhamento e recebem a medicação. Na doença falciforme, 11 casos confirmados, 108 em acompanhamento irregular e 49 pacientes recebem a medicação pelo SUS. A fibrosis cística, 12 casos confirmados em 2022, 145 em acompanhamento irregular e também recebendo a medicação. Na hiperplasia adrenal congênita, 2 casos confirmados, 103 em acompanhamento irregular e também recebendo a medicação. Na deficiência de biotinidase, 3 casos confirmados e 63 em acompanhamento irregular. A FEP, que é o nosso laboratório de referência que a doutora Carmen colocou, fica em Curitiba. Ela que é responsável pela análise dos nossos exames. Ela faz a distribuição do material, faz reconvocação. Se teve alguma falha naquela amostra, ela reconvoca a criança para poder repetir ou se mesmo deu uma alteração que precisa pelo protocolo de uma repetição. Em parceria com o hospital e o hospital faz o agendamento das consultas e dá o apoio técnico também nas capacitações e nas dúvidas que surgem no dia a dia. Essa é a foto da Fundação Equimânica. Então, experiências exitosas. Fiquei pensando, como é que eu vou falar alguma coisa sobre o impacto? O que a triagem anotal tem a ver? Então, eu trouxe essas questões dos municípios. O que os municípios fazem de diferencial para a contribuição da triagem anotal ao diagnóstico precoce? A coleta domiciliar. tem o município aqui da Grande Florianópolis que devido à sua característica territorial, uma distância da OBS para alguns lugares do município, alguns bairros, eles fazem a coleta do teste do pezinho domiciliar. Também tem o uso de tecnologia, os municípios usam o WhatsApp para agendamento de consultas e também do teste do pezinho. Então, todas as gestantes ficam ali no mesmo grupo. E aí, o combinado é que quando o bebezinho nasce, tira a foto do bebê, posta no grupo e assim o enfermeiro, o médico sabe que nasceu e aí consegue fazer todos os agendamentos no tempo por todo. A comunicação e acompanhamento faz uma rede de comunicação entre o hospital, a maternidade onde os bebezinhos nascem, informa sistematicamente o laboratório de coleta o nascimento dos bebês. Assim, ele tem uma listagem semanal de todos os bebezinhos que nasceram, todos os contatos para fazer o agendamento e o exame. Então, o que contribui para o sucesso da triagem neonatal? São os profissionais de saúde estarem qualificados e encajados nessa causa. As instituições, e aí eu coloco também o Estado para promover e garantir esse acesso à saúde e a ampliação também da triagem neonatal. E a sociedade civil, que eu coloco que mudando essa cultura para o teste do pezinho, a gente vai fazer uma visita ou sabe que o bebezinho nasceu e pergunta tanta coisa e a gente pode inserir nisso e aí, já fez o teste do pezinho? Até o quinto dia de vida. Então, as pessoas colaboram com a gente no sucesso da triagem neonatal. É isso que eu tinha para dizer. Na verdade, tinha mais coisas para dizer, mas pelo tempo é isso que eu tenho. Agradeço a atenção de todos e estou disponível aqui nos meus contatos. Se precisarem, só me acessar. agradecemos. 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 Franciele da Rosa Almeida, muito obrigado pela palestra, apesar do tempo exíguo, tem que ter, foi encurtada a palestra, com certeza teria muito mais informações, mas seguimos. convidando neste momento Pedro Bacheli, Pacheli, Pedro Pacheli, que é gerente de assuntos médicos da PTC farmacêutica, vai conversar um pouco com a gente sobre, descobrindo a deficiência da descarboxilase dos aminoácidos L, aromáticos, AADC. Doutor Pedro, o microfone está na mão, fica à vontade. Boa tarde já, queria agradecer a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre essa doença rara. Eu já recebi a mensagem que eu sou a última barreira aqui antes do almoço, então eu também vou tentar ser bem objetivo, falando dessa doença, que tem um nome complicado, então, para a gente encurtar essa enzima, a descarboxilase dos aminoácidos L-aromáticos, eu sempre vou falar AADC, e a doença, então, a deficiência de AADC. Esse é o meu slide de conflito de interesses, como funcionário da PTC farmacêutica. Só dando uma introdução breve, a PTC farmacêutica é uma indústria focada em doenças raras, americana, está presente no Brasil desde 2015, e iniciou o trabalho com distrofia muscular de Duchenne, mas hoje atuamos com outras doenças raras também, e a deficiência de AADC faz parte do grupo. Eu sou fisioterapeuta de formação, atuo com doenças raras desde 2015, mais especificamente com deficiência de AADC desde 2020. Então, vou falar bem breve sobre a questão dos neurotransmissores, o que são, porque a deficiência de AADC está dentro desse grupo, e passar ali por algumas outras características da doença também. Então, os neurotransmissores são substâncias, desculpa, os neurônios são células cerebrais, e os neurotransmissores são produzidos por essas células cerebrais, são sinalizadores químicos, eles fazem a comunicação entre os neurônios, esses neurônios, eles não são fisicamente ligados, então depende dessa sinapse, para a informação correr do sistema nervoso central até onde ela deve chegar no corpo. E aí o ponto onde essa comunicação ocorre é a sinapse. Existem diversos tipos de distúrbios de neurotransmissores, AADC é um tipo de distúrbio de neurotransmissor, e aí existem diversas causas. Então, esse distúrbio de neurotransmissor pode comprometer aqui a síntese, o metabolismo ou o transporte. Os neurotransmissores são classificados quimicamente, então tem o tipo aminoácido, peptídeo, as monaminas, que são o grupo mais estudado, e AADC está dentro desse grupo. Aqui é só um vídeo para exemplificar, então como que ocorre essa neurotransmissão. Não sei aqui só se o vídeo... Ah, tá, correu. Então aqui é um potencial de ação correndo, através do axônio, chega lá na ponta, esse estímulo elétrico vai fazer com que os neurotransmissores sejam produzidos, e essa comunicação ocorre, então, do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. Os neurotransmissores são produzidos, então, eles vão para dentro dessas vesículas, que são essas bolinhas, os neurotransmissores são essas substâncias verdes aqui, eles caem na fenda sináptica, se ligam no receptor pós-sináptico, e essa informação segue até onde ela deve chegar, seja num órgão, no músculo. Falando especificamente da deficiência de AADC, é uma doença grave, de início bastante precoce, é uma doença genética, caracterizada, então, por mutações do gene DDC, que codifica a enzima ADC, então, a gente tem um problema na mensagem, na transcrição, então, essa doença genética, faz com que ocorra uma diminuição da produção dessa enzima, e aí o paciente apresenta algumas características motora, cognitiva e desautonômica que a gente vai ver mais para frente, um vídeo exemplificando. Tem padrão de herança autossômico recessivo, como diversas doenças que foram citadas aqui, então, só relembrando, geralmente a gente tem dois pais portadores, a doença está localizada no cromossomo 7, então, aqui, o pai no cromossomo 7, ele tem um gene normal e um gene alterado, então, ele é portador, mas ele não manifesta a condição, quando ele se encontra com uma mulher que também é portadora da mesma maneira, a cada gestação existe uma chance de recorrência da doença de 25%, onde a mãe pode passar o alelo mutado do cromossomo 7 dela e o pai também, e a criança apresenta a condição, 50% dos casos, desculpa, 50% de chance de ser portador, portador, assim como os pais, e 25% de chance de não ser nem portador e nem apresentar a condição. É uma doença relativamente recente, então, os primeiros casos foram publicados em 92, já tem relatos de 260 pacientes ao redor do mundo, então, tudo que está em azul aqui no mapa é onde já houve relato, existem regiões que são mais prevalentes, então, por exemplo, Taiwan, lá a incidência é de 1 para 32 mil e no Japão existe uma prevalência estimada de 1 para 182 mil, a gente não tem esse dado do Brasil, mas já existem casos relatados aqui no Brasil também. Como várias outras doenças genéticas, existe um espectro de apresentação da doença desde casos mais leves a casos mais graves, sendo que na deficiência de ADC, a grande maioria dos casos são casos graves, então, 80% dos casos vão ter essa apresentação grave, na qual o paciente não adquire nenhum marco do desenvolvimento, então, era esperado que dentro do desenvolvimento normal, a criança controlasse a cabeça com 3 meses, sentasse sem apoio em torno de 6 meses, andasse ali ao redor de 15 meses, e na deficiência de ADC, na grande maioria das vezes, eles não chegam nem a ter o controle cefálico, então, é importante, o trabalho da equipe multidisciplinar, do pediatra, de já suspeitar que alguma coisa não vai bem dentro dessa curva do desenvolvimento normal, e investigar. Dentro da deficiência de ADC, tem algumas características da doença, na qual os pacientes apresentam 90%, acima de 90% dos casos, hipotonia, então, é o primeiro sinal, o primeiro achado, associado a isso, a questão de distúrbios de movimento, tanto dos membros quanto dos olhos, que são confundidas com outras doenças também, eu vou mostrar mais para frente, justamente, esse movimento dos olhos aqui, a gente chama de crise ocológera, e aí eu vou mostrar num vídeo, o que acontece, o porquê dela acontecer, e um grau menor também apresentam problemas comportamentais, irritabilidade, então, só mostrando aqui onde está o defeito, então, o gene de ADC, ele vai codificar a enzima ADC, tendo uma ausência ou diminuição dessa enzima, a levodopa não consegue ser convertida em dopamina, e o 5-hidroxitriptofana em serotonina, então, o paciente vai apresentar uma diminuição desses neurotransmissores aqui, a dopamina, por exemplo, é importante para a parte de movimento, então, o paciente vai apresentar aquelas características de hipotonia, atraso no desenvolvimento, justamente pela diminuição desse neurotransmissor que é a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina dependem, da dopamina, então, vai estar diminuído, o paciente vai apresentar algumas outras características como congestão nasal, sudorese, salivação excessivas, e a ADC também é fundamental para a produção de serotonina, então, o paciente vai ter uma diminuição da produção de serotonina também, e aí vai apresentar os problemas comportamentais, irritabilidade, problemas relacionados ao sono também, então, no início dormem menos do que o, desculpa, dormem mais do que o normal, e depois, conforme vão ficando mais velhos, dormem menos, isso vai causando mais irritabilidade, existe um exame que não está disponível no Brasil, que a gente consegue por esse perfil aqui, a enzima está ausente ou diminuída, isso daqui, o que está acima da enzima vai acumular, o que está abaixo vai estar diminuído, mas esse exame a gente não tem disponível no Brasil, a gente tem alguns outros, eu vou mostrar mais para frente. Aqui é só um vídeo para exemplificar, uma criança com dois anos e meio, uma menina, que tem essa condição, aqui, se vocês repararem, ela é menor para a idade, então, tem aquela questão do failure to thrive, que a doutora Karina comentou, ela está apresentando a crise ocológica, então, que é esse desvio sustentado do olhar, geralmente para cima e para a direita, que dura de minutos a horas, e isso é muito confundido com epilepsia, além disso, ela está no colo do cuidador aqui, mas ela não tem sequer o controle cefálico, então, ela está apoiada ali com esse atraso bastante grave, e também apresentando outros distúrbios do movimento, distonia, que é essa questão de um movimento involuntário, a musculatura que vai a favor e contra o movimento, contrai ao mesmo tempo, e aí leva a posturas de torção, da mesma maneira os olhos, aquela crise ocológica era nada mais é que uma distonia da musculatura dos olhos, então, desvia o olhar para cima e para a direita. Aqui a criança não está apresentando as crises, ou distonia, mas mostrando a questão da hipotonia, então, ela parece uma bonequinha de pano, e até para exemplificar a doença, a nossa mascote, é uma boneca de pano, mostrando essa questão da hipotonia marcante, e isso de maneira generalizada, e no final vai mostrar a avaliadora fazendo a manobra do arrasto, então, vai puxar a criança aqui pelos bracinhos, junto ela tem que trazer a cabeça, porque a criança não tem o controle cefálico numa idade de dois anos e meio, que já era esperado que estivesse correndo, então, um atraso bastante grave. Aqui é uma apresentação um pouco mais leve dessa condição, então, uma menina apresentando essas crises ocológicas já há seis anos, aqui no vídeo ela tem dez anos, e isso foi confundido com epilepsia, foi tentado tratamento com medicamento anticrise, que a criança não tinha resposta, quando foi feita a investigação com eletroencefalograma para tirar a dúvida, não tinha alteração no eletro, então, na verdade, aquilo era uma distonia da musculatura dos olhos, não era crise, não justificava o tratamento. O início dos sintomas, apesar de precoce, em torno de três meses, o diagnóstico, como em várias doenças raras, acaba sendo tardio, em média, três anos e meio, tendo casos diagnosticados somente aos 23 anos, e por conta de ser parecido com outras condições mais frequentes, principalmente paralisia cerebral e epilepsia, muitas vezes fica com o diagnóstico errado ou sem diagnóstico nessa condição. Então, quando suspeitar, a gente costuma falar de uma tríade de sinais e sintomas, que é a questão da hipotonia, a criança molinha, associada aos distúrbios de movimento, seja dos membros, seja dos olhos, e os sintomas desautonômicos, então, sudorese excessiva, salivação excessiva, diarreia, constipação, na somatória dessa tríade, é importante investigar a deficiência de ADC, e existem algumas ferramentas para essa investigação. Então, eu comentei anteriormente daquele exame que não está disponível no Brasil, por esse perfil aqui, o que está aumentado e diminuído, a gente consegue achar o erro metabólico, e a gente tem outros, dois exames que estão disponíveis no Brasil, o sequenciamento genético, então, um exame genético para investigar o gene DDC, seja gene único, seja um painel de genes, que é uma maneira mais interessante, porque ele pega várias doenças que são muito parecidas e investiga tudo de uma vez, por meio desse painel genético, e também tem a questão da dosagem enzimática, então, não estava disponível no Brasil até 2022, foi validado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, então, a PT se dá o suporte, caso o médico queira investigar, para esses dois exames aqui, e aí é só entrar em contato que a gente orienta como fazer essa investigação e como esse suporte se dá. Existem alguns exames complementares que eu achei interessante trazer, que é uma questão do exame de ácidos orgânicos urinários, que é muito pedido na suspeita de erros inatos do metabolismo, e alguns laboratórios analisam esse ácido aqui de rotina, que está elevado também, então pode dar uma pista, mas nem sempre ele está elevado. E um outro exame, que é a dosagem de 3 OMD em papel filtro, também está disponível no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e a PT se dá suporte para essa investigação. Aqui só trazendo a questão das doenças que podem mimetizar, então, questão de atraso do desenvolvimento, hipotonia, natureza não progressiva, muitas vezes confundida com paralisia cerebral e doença neuromuscular, então, muitas vezes, em alguns casos, foi investigado doença neuromuscular que não fechou o diagnóstico, às vezes vale a pena investigar deficiência de ADC, e a paralisia cerebral que não tem uma causa, então, muitas vezes não tem uma história de prematuridade, de anóxia perinatal, é sempre importante investigar essa questão de paralisia cerebral de etiologia desconhecida, ou de causa desconhecida. A questão da epilepsia que eu comentei anteriormente, a questão da irritabilidade, muito associada a transtorno do espectro do autismo, muito frequente, mas a gente precisa somar os outros sinais e sintomas. Aqui, só ilustrando, um estudo trouxe 40, investigou na Grécia, 47 pacientes com causa de paralisia cerebral de etiologia desconhecida, 23 fecharam alguma doença genética de base, e, dentre elas, uma era a paralisia, desculpa, a deficiência de ADC, que estava classificada como paralisia cerebral de cinética, ou seja, o paciente apresentava esses movimentos involuntários. Aqui, um outro exemplo, na história clássica, sete casos da Índia, onde 100% apresentava atraso de desenvolvimento, a questão da desautonomia, sudorese, salivação, foram diagnosticados previamente como paralisia cerebral, e depois que foi feito o exame de ressonância magnética, não mostrou alteração estrutural, que está muito associada à paralisia cerebral, então, isso reforça que não era paralisia cerebral, e a questão do eletroencefalograma também sem alteração, sendo que todos haviam sido tratados anteriormente com medicação anticrise, para epilepsia, que não justificou. Aqui, só mostrando que a epilepsia pode ocorrer concomitantemente, mas é mais raro, e os achados no eletroencefalograma, pouco frequente, ainda são não específicos, então, é realmente para diferenciar. É uma doença que vai demandar um cuidado multidisciplinar, tendo o pediatra para fazer a primeira suspeita, o geneticista para seguir a investigação, e depois toda a equipe multidisciplinar para esse paciente ter o melhor cuidado possível. De mensagens finais, eu queria deixar a questão da consanguinidade, que foi comentada anteriormente também, então, se você tem uma doença genética, você tem uma mutação, hoje, variante, correndo ali na família, se são pessoas aparentadas, aumenta a chance de ter uma doença genética, por conta de ambos poderem apresentar essa variante no gene. A questão da paralisia cerebral familiar, então, é importante investigar. Veio um caso que foi diagnosticado como paralisia cerebral, e a família teve uma segunda criança que evoluiu da mesma maneira, é importante pensar sempre em doença genética. a questão da ausência do histórico que justifica esse diagnóstico, quando possui exames de imagem sem alteração, lembrar, que às vezes pode ser essa causa genética que não vai ter apresentação no exame de imagem, e ficar atento para investigar, então, a deficiência de ADC. A PTC tem uma parceria com o laboratório Mendelix, e disponibiliza essa investigação genética por meio de um painel genético, que é composto por 121 genes, então, investiga mais de 150 doenças, e isso está disponível gratuitamente, é patrocinado pela empresa, se o médico e a equipe multidisciplinar achar que o paciente tem os critérios de atraso de desenvolvimento associado a um distúrbio de movimento ou desautonomia, ele é elegível ao programa, e aí eu coloquei a informação do nosso consultor aqui da região sul para mais informações e mais detalhes, ele pode passar todas as orientações para quem tiver interesse. Aqui fica o meu contato, para quem quiser também discutir alguma coisa, enviar alguma pergunta, as nossas redes sociais, então, traz bastante informação, se vocês quiserem seguir, e aqui o site para profissionais de saúde com mais detalhes. Eu fico à disposição. Muito obrigado. 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 Muito obrigado, doutor Pedro Pachelli, pela sua apresentação. Bom, neste momento, teremos, então, portanto, um intervalo para o almoço, vocês recarregarem as energias. Voltamos a partir da uma e meia? Uma e meia, isso aí, pessoal. Algumas dicas de restaurante para o pessoal de fora, tem restaurante aqui no quarto andar da Assembleia Legislativa, e também tem alguns restaurantes ao redor da Assembleia, como aqui na frente, Sesc, e na Avenida Mauro Ramos tem mais uns dois restaurantes por ali, então, estão bem servidos. Esperamos vocês a partir da uma e meia com a continuidade desse nono Fórum de Doenças Raras. Até mais!